Chá de bordo Pra você curtir Versos olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Subirá Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha que é normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Versos olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Subirá Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha é normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Versos olhos Deivaldo Alboral Chama de DJ da nova área Eita coisa boa Com a família Pontes Mais uma vez 15 anos com essa família Pra mim É muito tempo né meu filho 15 anos com a família Pontes Pra mim é uma maravilha Estar com vocês Estar com vocês